Como é a Páscoa que todo mundo quer? Marcante para quem quer presentear com muita diversão e com muito chocolate. Marcante para quem quer comer o ovo inteiro sozinho, sem dividir nenhum pedaço. Para quem já logo corre para as redes mostrar para os amigos o ovo Copenhague que ganhou. E para quem quer compartilhar os ovos e criar momentos inesquecíveis. Seja qual for o seu jeito, nesta Páscoa misture aquilo que é marcante para cada um com muito daquilo que todo mundo quer. Páscoa Copenhague. Quando tem, marca.